Olá, cursista! Sou Joyce Vieira, sua tutora neste curso. Vamos aprender hoje sobre navegadores. Aqui, como exemplo, temos dois, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, e aqui no botão iniciar eu tenho o Internet Explorer. São três tipos de navegadores. Você também pode utilizar a nomenclatura ou visualizar a nomenclatura de browser, que é a mesma coisa que navegador, só que vai estar em uma língua estrangeira, vai estar em inglês, mas browser é a mesma coisa que navegador, que é o programa que você vai utilizar para acessar a internet. Aqui eu vou abrir aqui o do Google Chrome, atualmente eu utilizo o Google Chrome. Ele é um navegador rápido, não é um navegador lento. Ele tem algumas funcionalidades interessantes e ele consome um pouco de memória, um pouco mais que o Firefox, um pouquinho mais só, mas ele é bem dinâmico, eu gosto bastante dele. Aqui nessa aba que vocês vão clicar e vai aparecer aqui algumas configurações, a gente vai visualizar algumas funcionalidades. Os navegadores em gerais, eles têm os navegadores em geral, eles têm a mesma funcionalidade, só que eles vão ser apresentados de forma diferente, mas em geral eles são bem parecidos, atualmente estão bem parecidos, né. Há um tempo atrás a gente conseguia ver diferenças, mas hoje estão com um formato razoavelmente parecido. Aqui nessa primeira opção a gente tem nova guia, né. O que é a guia? Isso aqui é uma guia, tá. Ah, pessoal, isso aqui não é uma janela? Sim, isso também é uma janela, mas é uma guia. Como assim? dentro de uma janela eu posso ter várias guias e eu posso ter várias janelas, só que uma vai se apresentar aqui, quando eu minimizar isso aqui, ó, ele vai minimizar junto e vai ficar escondido dentro de uma janela só. Ou eu posso ter várias janelas, aqui eu vou abrir várias janelas, vocês vão ver aqui, ó, vai multiplicar aqui na minha barra de tarefas a quantidade de janelas que nós temos. Nós vamos ter várias janelas. Só que cada janela é composta de guias, eu posso ter várias guias dentro de cada janela, tá. Ó, aqui várias janelas. Vamos fechar aqui. Pronto. Aqui ele, inclusive, ele mostra a janelinha que tá parada, a guia que tá parada. Por exemplo, deixa eu abrir aqui no sede. Pronto. Essa minha guia, ela tá selecionada. Quando eu passar aqui o mouse em cima, ele vai mostrar a guia que tá selecionada. Se eu tivesse com essa guia selecionada, ele vai mostrar aqui a miniatura da guia selecionada, tá. Então, isso é a diferença da janela pra guia. Na janela, eu tenho como ver a guia selecionada, tá. E aqui eu posso ter várias guias abertas que ficam escondidinhas. Vamos dizer assim, né, elas ficam não ficam na amostra. Então, vamos fechar aqui essa outra. Pronto. Então, isso seria uma guia e seria uma janela. Pra abrir nova guia, a gente pode usar o CTRL T no teclado. Ele me diz aqui, ele me dá uma pesquinha bem aqui. E pra nova janela, CTRL N, tá. Eu também poderia clicar aqui, ó, nesse espacinho em branco e ele vai abrir também uma nova guia. Outra coisa também é, por exemplo, eu abro uma nova janela só que eu percebi que eu não precisava de outra janela. Eu quero colocar tudo na mesma janela. Todas as guias na mesma janela. Então, eu posso arrastar. Eu clico com o mouse, arrasto e solto aqui dentro e ele vai ficar incorporado. Ou, né, eu posso também fazer o processo oposto. Eu posso pegar a janela, arrastar e soltar pra que ele fique separadinho em duas janelas diferentes, tá. Então, aqui eu vou fechar aqui. Pronto. Outra coisa interessante é que nós podemos utilizar a janela anônima. Então, o que é a janela anônima, né? As páginas visualizadas na guia anônima não serão armazenadas no histórico do navegador, nos cookies e nem no histórico de pesquisa depois que todas as guias anônimas forem fechadas. Então, o que isso quer me dizer? Quer dizer que ele não guarda. Ele não guarda as informações. Quando você está utilizando o computador em um lugar público ou num site ou num lugar que não é, vamos dizer assim, que é acessado por várias pessoas, é sempre bom você utilizar a guia anônima. Porque, muitas vezes, quando você pesquisa, ele traz no Google, por exemplo, se você já pesquisou uma coisa, tipo, ele vai te soprar aqui, ó, ele vai te soprar coisas que já foram pesquisadas e tal. Então, não fica. Se você estiver na guia anônima, não vai ficar lá. Outra coisa é que essa guia, ela não pode, ó, o contrário daquela lá, ela não pode ser incorporada aqui. Porque ela tem uma formatação diferente. Então, você não vai conseguir colocar uma guia anônima dentro de uma janela normal, né, uma janela anônima, porque elas vão ter especificações diferentes. Favoritos. Aqui eu posso deixar exibida a barra de favoritos, ou eu posso não deixar exibida a barra de favoritos, né. Aqui eu gosto de deixar a minha aqui. A barra de favoritos, ela é utilizada pra você salvar as coisas que você utiliza no dia a dia, ou então sites que você não lembra, mas que gostaria de que eles ficassem lá armazenados, pra posteriori, né, você acessar. Na barra de favoritos, você pode criar pastas, por exemplo, aqui eu vou sair aqui da guia anônima, eu vou vir pra cá. Eu quero criar uma pasta, vou criar aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele já me dá a opção. E eu posso adicionar página, ou adicionar pasta. O que que seria adicionar página? Aqui vocês estão vendo páginas. São páginas que são acessadas, e quando eu clico já vai direto. No caso de pasta, ele vai abrir vários sites que já estão guardados dentro daquela pasta. Tá? Então, eu posso adicionar essa página pro final, por exemplo. Posso modificar aqui, de acordo com a minha usabilidade, né, qual é a minha prioridade aqui. E eu posso editar, posso excluir, posso adicionar pastas e páginas. Tá ok? Outra coisa que é interessante você prestar atenção é a questão do domínio. Mas na frente eu vou falar por quê. O que que é o domínio? O domínio é isso aqui, ó. É um endereço que você vai utilizar pra acessar alguma coisa, algum site. Esse endereço, dependendo do que você coloque, ele pode dar erro. Tá? Aqui, ó, eu tirei o BR, que é indicativo de Brasil, né, eu tirei o BR e ele não vai responder. Por quê? Porque esse domínio, ele é .br, né, então o endereço, ele tem que ser completo, correto. Alguns sites, por exemplo, não pedem o BR, eu posso, por exemplo, acessar o google.com e eu posso acessar o google.com.br. Ó, são dois domínios diferentes aqui, ele já direcionou, mas tem como você burlar isso aqui e deixar só .com e pesquisar sem ser no Brasil. Ah, professor, tem diferença? Tem. Por exemplo, quem compra de sites estrangeiros, geralmente usa uma forma de burlar o IP, que é um númerozinho que você tem no seu computador e que ele identifica, pra comprar com desconto, porque no Brasil a gente tem tarifas e tudo, então tem algumas pessoas que burlam isso, não estou falando que é correto, né, mas existe essa diferença de domínio, tá? Tem sites que eu não tenho .br, tem sites que eu tenho, vai depender do domínio do site, tá? Por exemplo, um domínio de um site de fora, às vezes não tem o .br, por exemplo. Vamos lá. Guias recentes vai mostrar aqui o que foi fechado ultimamente, né, quais são, você pode inclusive excluir, ou você pode entrar, porque eu fechei uma coisa e eu não queria fechar, e tá lá, salvo em guias recentes, tá? Eu posso aqui editar, recortar, enfim. Ah, aqui eu posso editar site, recortar, copiar, colar, tem algumas especificações. Também posso salvar essa página como, né, eu posso deixar ela disponível lá na desktop, por exemplo, pra quando eu chegar eu já clicar, não ter que abrir o navegador e tal, dá pra fazer atalho também. Buscar, isso é muito útil, por exemplo, quando você abre um agital e tem lá, deixa eu abrir aqui alguma coisa que tem um texto, sei lá, Wikipedia. Eu tô na Wikipedia e aí eu quero encontrar uma dada coisa dentro do site, né, aqui eu vou mostrar a palavra todos, aqui eu selecionei todos, né, e eu posso vir aqui no Finder, né, no Buscar, por que que é Ctrl F, né? Acabei de falar, é o Finder, né, que é procurar. Ó, ele vai mostrar todas as palavras, todas as palavras que tem essa grafia, tá, então se eu modificar a grafia ele também vai procurar. Então isso facilita muito quando você tá lendo ou um artigo ou um edital ou alguma coisa desse tipo, ele facilita muito. dependendo do, no navegador é Finder, né, mas em alguns programas ele vai ter outra, é, outro atalho, às vezes pode ser Ctrl L também de localizar, então vai depender do, no navegador a gente usa o Finder. Tá, então aqui é o Buscar, muito útil pra, pra encontrar rapidamente as palavras que você tá procurando, né, as palavras-chave. Imprimir, Ctrl P, né, você pode utilizar pra fazer a impressão da página, ele vai mostrar aqui a página de configuração de impressão, você vai poder alterar aqui e colocar sua impressora, ou você pode inclusive também salvar, dependendo, ó, aqui tem como salvar como PDF, a maioria dos navegadores hoje permite salvar como PDF, pra que você possa imprimir depois, tá, então aqui você pode configurar a impressora, vai depender, claro, se já tá instalado, se não tá, enfim, aqui aparece isso aqui, porque acho que não tem nenhuma impressora aqui instalada no, nesse computador. Então, vamos lá. Zoom, zoom, é, eu utilizo muito zoom, ah, dependendo do, do site, eles têm uma letra muito pequena, e aí você pode aumentar o zoom, ou por exemplo, você quer, sei lá, aprimitar a tela, pode aumentar o zoom, ou pode diminuir o zoom, não, eu quero mais informação, e menos espaço, então você pode também, ah, quero imprimir, quero que saia numa página só, você pode aumentar e diminuir o zoom, tá, aqui, o histórico, no histórico, você vai ter todos os sites que você acessou, sem, o da aba anônima, sempre que você utiliza a aba anônima, não vai aqui para o histórico, não vai salvar cookies, não vai salvar nada, professora, o que é cookies? Vou já explicar, quando você está no histórico, você pode apagar de um em um, dos sites que você acessou, remover os itens selecionados, ou remover do histórico, ou mais desse site, enfim, você pode manipular as informações que tem aqui, limpar dados de navegação, ele vai abrir uma série de opções, que você vai poder utilizar, para apagar esse histórico, eu geralmente aconselho você, limpar o histórico periodicamente, seja de mês em mês, semana em semana, depende do uso do computador, mas é sempre interessante limpar, aqui você pode escolher, desde o começo, ou últimas quatro semanas, aqui você vai escolher o período, que você quer que seja limpo, então você pode, tem coisa que eu usei, agora há pouco tempo, salvei por exemplo, coloquei um preenchimento automático, e estava errado, então eu quero apagar, você pode usar por exemplo, na última hora, e ele vai apagar ali, aquele e-mail que você utilizou, isso é muito utilizado por exemplo, quando você usa o computador de uma pessoa, e você não quer apagar os dados da pessoa, mas você quer apagar o que você utilizou, ah, mas eu posso usar a guia anônima, caso você não tenha usado a guia anônima, é que você utiliza aqui, para não ficar salvo, por exemplo, o seu e-mail, ou alguma coisa, histórico, você pode limpar, histórico de download, são os downloads que você fez no computador, já vou mostrar, os cookies, que são arquivos, que facilitam a entrada no site, quando você acessa no site, a primeira vez ele baixa, algumas coisas, ele faz download, algumas coisas, para quando você for acessar, na segunda vez, esse acesso, ele seja mais rápido, tá, então, sempre que você entra num site, ele vai baixar umas coisinhas, vai deixar lá armazenado, para quando você for acessar, novamente, ser mais rápido, imagens e arquivos armazenados em cache, também é a mesma coisa, ele vai salvar algumas imagens, para quando eu for acessar esse site, outra vez, seja mais rápido, então, é interessante a gente limpar o cache, de vez em quando, porque tem sites, que você só utiliza, uma única vez, né, o Google não seria um exemplo, por exemplo, o Google você utiliza várias vezes, e ele também não trabalha muito com imagens, mas, por exemplo, se acessa blogs, e acessa, sites de entretenimento, de notícias, então, todas aquelas notícias, elas têm imagens dinâmicas, e toda vez que você acessa, ele baixa ali algumas imagens, para da próxima vez que você for acessar, já tem essas imagens, mas daí, se você está vendo, por exemplo, um jornal, todos os dias, e várias vezes ao dia, aquelas imagens, elas são atualizadas, então, você fica com muita informação no seu computador, desnecessária, senhas, é sempre bom, dar a limpada nas senhas, de vez em quando, caso, esse computador seja utilizado, por mais de uma pessoa, quando você é uma pessoa, é mais fácil, porque você guarda as senhas, mas, quando é várias pessoas, é bom, fazer uma limpeza, sempre, né, preenchimento automático, dos dados do formulário, também, se você utiliza um computador, que várias pessoas utilizam, é bom, porque, hoje, a gente trabalha, às vezes, com mais de um e-mail, às vezes você tem um e-mail pessoal, às vezes você tem um e-mail de trabalho, às vezes você tem um outro e-mail, para outras coisas, enfim, então, uma pessoa só tem vários e-mails, e se você deixa, é, preenchimento automático, às vezes, fica uma lista muito grande, ou então, alguém utilizou o seu computador, e ficou uma lista muito grande, você pode diminuir. Dados do aplicativo hospedado, é, vai ter alguns aplicativos, que você pode utilizar, por exemplo, uma impressora, você pode salvar, e você pode limpar. E licenças de conteúdo, são, por exemplo, tem alguns sites, que eles têm licença, vocês vão ver, que tem o HTTP, o HTTPS, o SS, ele é de segurança, é um protocolo, um protocolo a mais, que é o SSL, e ele, ele faz uma, uma criptografia, uma, vai esconder esses dados, de uma forma mais robusta, né, então, geralmente, sites de banco, sites de transações, eles, são HTTPS, já os sites comuns, que não tem transação financeira, ou que não, que não tem vínculo, financeiro, nem sempre tem esses certificados, isso não quer dizer, que o site seja, um site não confiável, só quer dizer, que eles não tiveram, essa preocupação, a mais com a segurança, tá, então, aqui são os dados de navegação, né, aqui dentro do histórico, eu vou ter várias opções, de várias coisas diferentes, fazer a login, você pode, por exemplo, ter um login, dentro do seu, do seu Chrome, ah, eu utilizo, então, eu quero que ele saiba, então, pelo login, ele amarra algumas opções, a inicialização, a inicialização, você pode configurar, para ser, por exemplo, um conjunto de páginas específicas, aqui, ele vai abrir, você vai configurar aqui, quais são as páginas, que você quer que abra, aqui nesse computador, estava o do SED, né, inclusive, é, não sigam, né, no Facebook, não sigam no, no YouTube, fazer uma chanqui, siga a página do SED, ah, aqui, você pode também, continuar, de onde você parou, por exemplo, se eu fechar aqui, essa, esse meu, ah, esse meu, essa minha janela, quando eu abrir novamente, ele vai abrir as duas, pagininhas que eu fechei, aqui, talvez ele não abra, porque eu esqueci aqui, uma aba aberta, e ele vai ficar confuso, né, mas eu posso, fechar uma, e ele vai pegar a última, então, em configurações, ah, você tem a, abrir uma página em branco, ou continuar de onde você parou, tá, aparência, você pode mostrar o botão de página inicial, vai ter uma casinha aqui, ou eu posso, não, mostrar, porque eu não tenho um site preferido, e tal, ah, mostrar a barra de favoritos, eu posso deixar marcado, e ele vai mostrar a minha barra de favoritos, ou eu posso deixar desmarcado, não, eu não quero que mostre a minha barra, sempre que eu quiser, eu vou vir bem aqui, vou vir em favoritos, e vou acessar os meus sites, aqui, a partir do meu favorito, né, vai depender, de um gosto pessoal, tá, eu gosto de mostrar, então, deixa ele aí, pesquisa, aqui, a gente pode ter, alguns sites, de pesquisa, aqui, eu deixo o meu Google padrão, mas tem outros sites aqui, que às vezes, eles são até chatinhos, ah, eu posso excluir também, aqui, posso excluir, deixar só o Google, ou eu posso ter outros sites, tipo, aqui tem, é, Facebook, Mega Curioso, Netshoes, Tecmundo, Tecmundo é bacana, hein, é, então, tem alguns sites que eu posso adicionar aqui, ele me sugeriu aqui, eu posso puxar isso aqui pra cima, tá, ó, tornar padrão, opa, não é curioso, tornar padrão aqui, ó, opa, tornar padrão, deixei esse aqui também listado, pra quando eu quiser, ele ficar, é, vamos dizer assim, eu pesquisar dentro do próprio site, é possível também, tá, aqui são, aqui sou eu, estou como visitante, né, mas dá pra fazer login, ah, e dá pra adicionar pessoas no meu Google Chrome, dá pra fazer essa configuração, navegação padrão, é fazer com que o, com que o Google Chrome seja o meu navegador padrão, eu utilizo o Chrome como padrão, mas você poderia utilizar, por exemplo, o Internet Explorer, ou o Mozilla Firefox, eles têm funcionalidades diferentes, mas são bem semelhantes, mas são bem semelhantes, o tempo de resposta, eu gosto muito do tempo de resposta do Google Chrome, mas o Firefox também não fica muito atrás, é uma coisa bem pequena, a diferença é bem pequena, configurações avançadas, a gente vai ter também mais opções aqui, de privacidade, né, então como vai se comportar, utilizar o serviço da web para ajudar a êxito de navegação, use o serviço de previsão para ajudar e completar pesquisas e URLs na barra de interesse, ou na caixa de pesquisas de acesso rápido aos apps, prever ações de rede, aprimorar o desempenho de carregamento da página, informar automaticamente ao Google detalhes possíveis, incidentes de segurança, ativar a proteção contra pishing, malware, o que é pishing, né, o que é malware? Malware são softwares que tem código malicioso, pishing é bem parecido, só que é uma forma diferente, também vai de segurança da informação, que eu vou mostrar aqui para vocês, uma tentativa básica de pishing, aqui eu selecionei imagens, porque eu queria mostrar para vocês, olha que legal, o site é bem parecido com o da Americanas aqui, mas eu vou ter um domínio diferente, que ele já até burlou, não deixa mais eu ver, mas eu vou ter um domínio diferente, do que é o da Americanas, aqui um outro exemplo, carrinho Americanas, a gente consegue ser pescado, né, phishing é uma modalidade de pescaria, eles jogam a isca dessas, então você vê aqui, carrinho Americanas, já pensa que é o site da Americanas, e faz uma compra, e aí geralmente esses sites tem um preço bem barato, e você acaba sendo pescado, e enganado, e é fraude, tá, existem, ó, aqui, ó, outro, outro, você vê vários, né, Americanas, traço, com, br, notebook, set, lalala, lalala, .com, então esse é o domínio, ó, o domínio, é bem parecido, mas você sempre tem que se atentar ao domínio, o domínio da Americanas é americanas.com, aqui olha o tamanho do domínio, vem de Americanas até aqui, ó, isso tudo aqui, é o domínio, então a gente às vezes cai no pishing, né, então pishing é isso, tá, então é isso, eu geralmente deixo marcado, né, ativar a proteção contra pishing, malware, tem algum, não dá pra proteger de tudo, mas evitar algumas coisas, é utilizar a serviça da web, pra ajudar a solicitar, é, solucionar erros de ortografia, a gente que utiliza essa metodologia rápida, e às vezes digita sem prestar muita atenção, é sempre bom deixar, porque hoje não é bacana você acabar errando coisas simples, que acaba acontecendo no dia a dia por conta dessa rapidez, né, desse dinamismo que a gente tem hoje. É, enviar automaticamente estatística de uso e relatórios de erros ao Google, eu geralmente deixo desmarcados, eu, eu, desmarcado, eu prefiro que o Google, é, quando for pra eu reportar alguma coisa, eu escolha, não enviar, é, automaticamente, mas caso você, é, queira melhorar, por exemplo, a situação do Google, ou melhorar alguns erros, você já pode deixar marcadinho. Enviar uma solicitação, não rastrear com código de navegação, é, o código do seu tráfego de navegação, então, o que que é isso? Não enviar solicitação, não rastrear, né, aliás, enviar uma solicitação, não rastrear. Quando você tá utilizando a navegação, quando você tá acessando alguma coisa, esse seu, essa sua navegação, ela é rastreável, tá, então, você pode clicar aqui e pedir pra que isso não seja rastreado, tá, aí ele vai te mandar uma mensagem, te falando, né, ativar a opção no rastrear, significa que uma solicitação será incluída no tráfego de navegação. Qualquer efeito depende do website responder, ou na solicitação, de como ela é interpretada, por exemplo. Alguns sites podem não responder a solicitação, mostrando anúncios, que não são baseados em outros websites, que você tenha visitado. Então, assim, eu geralmente deixo desmarcado, mais, vamos dizer, é muito pessoal, deixar ou não, marcado. Senhas e formulários também é muito pessoal, depende de quantas pessoas utilizam o computador, onde esse computador fica, em computadores de cybers, é até interessante que não fique, por exemplo, caso você já tenha ido em um site, desative pra não ficar lá, sempre que você digitar um e-mail, vai aparecer seu e-mail, então, não, né, deixar desmarcado. E oferecer pra salvar senhas também, depende da funcionalidade, de qual computador vai estar sendo utilizado. Conteúdo da web, você pode aumentar ou diminuir, tá, o que que é isso? Às vezes, você quer visualizar mais informações, no menor espaço de tempo, ou às vezes, você tem um problema de visão e quer aumentar, tá, então você pode, é, escolher qual formato seria melhor pra você, eu geralmente deixo em médio. Também dá pra você, é, personalizar a fonte que você vai utilizar, dá pra escolher algumas coisas, aqui ele mostra, né, que eu não vou mexer, eu gosto de deixar o padrão. A página também, você pode aumentar e diminuir na rede. Aqui eu não aconselho, se você não tem experiência, mexer, é, as configurações de proxy são feitas geralmente pela, a, a sua operadora de internet, às vezes, eles vão lá, é, configurar o seu proxy, né, aqui o meu tá configurado já, detectar automaticamente, eu não aconselho, você, vamos dizer, alterar sem que você saiba, porque isso pode parar, por exemplo, o seu acesso à internet, dependendo da configuração que você colocar. Indioma, é, pra você selecionar o idioma, aqui tá português Brasil, posso ter português, posso ter inglês, posso adicionar mais um, que não tá nenhum aí listado, então eu posso ativar, né, aqui ó, downloads, eu posso alterar a minha pastinha aqui de downloads, a minha ela tá como a padrão, em downloads, mas eu posso, por exemplo, quero botar na área de trabalho, quero botar na minha desktop, você pode colocar, tá, e aí tudo que for baixado, fica lá numa pastinha, na área de trabalho, eu gosto de deixar em downloads, porque já, é claro, né, downloads já tá dizendo que é onde você, aqui ele pode também você deixar marcado, perguntar, onde salvar cada download, eu acho muito chato, porque eu baixo muita coisa, às vezes algum vídeo, às vezes um áudio, às vezes imagem, então eu prefiro não ter essa pergunta, né, já baixar direto pra uma pasta, mas, por exemplo, se você baixa muita coisa, para pastas diferentes, você pode deixar marcadinho, aqui ó, o HTTPS, como eu falei, tem alguns sites, que eles vão ter certificados, esses sites, que tem certificados, eles são certificados de segurança, estão dizendo que vai ter uma encriptação a mais, vai ter uma codificação de segurança a mais, que os sites que não tem, isso não quer dizer, que os sites que não tem, eles são, menos seguros, na verdade, eles querem dizer, que as pessoas que desenvolveram aquele site, não tiveram a preocupação, ou não acharam que era necessário, por exemplo, sites que não tem transações financeiras, ou sites que são informativos, geralmente, eles não tem certificados, ou não tiraram certificados, aqui tem, gerenciar certificados, né, por caso você queira, gerenciar certificados, para ver o que que é, que tem aqui, aqui eu vou mostrar, aqui tem alguns certificados, são de sites que eu já acessei, que tinham certificados, tá, Google Cloud Print, configurar ou gerenciar impressoras, né, você pode utilizar uma na rede, ou dispositivos também, mostrar notificações, quando novas impressoras estiverem detectadas, você pode tentar acessar, essas impressoras, utilizando a nuvem, né, acessibilidade, esses recursos de acessibilidade, eles, é, variam de, de, de navegador para navegador, você pode baixar, aqui tem alguns, ó, alguns, é, aplicativos, que eles, são compatíveis com o Google Chrome, e aí, vai ter, lá, algumas funcionalidades, para que você possa utilizar, caso tenha alguma limitação, ou alguma coisa desse tipo, então, para facilitar, ah, isso aqui são plugins, que eles vão se adequar, ao navegador, para facilitar, a vida de quem tem, algumas limitações, sistema, é, usar aplicativos, em segundo plano, quando o Google Chrome, tiver fechado, ou aberto também, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, Chrome, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho seis, é, chamadas, seis serviços, aqui, seis processos, do Google Chrome, rodando, na minha memória, mas, eu só tenho aqui, um, dois, três, aberto, tá, então, tem coisas em segundo plano, tem, vou estar utilizando, ah, processos em segundo plano, mesmo, por exemplo, vou fechar aqui, esse, fechei lá, final, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, agora, então, encerrou um processo, mas, ficaram outros, então, eu tenho dois processos aí, que não estão, que não estão aparecendo, porque eles estão em background, né, eles estão por baixo, para dar funcionalidade, redefinir configurações, é quando você, aplicou alguma coisa, e não está sabendo desfazer, e não está como você gostaria, você pode, retornar as configurações, de fábrica, né, e aí, eu vou ter os padrões, originais, restaurados, então, essas são as, as, as configurações, aqui, eu gosto de mostrar, o sobre, vai ter lá, falando um pouco, sobre o Google Chrome, né, o central de ajuda, é sempre interessante ter, e, caso você tenha alguma dúvida, você pode, visualizar, e, e buscar alguma, tirar dúvida, e, informar problema, é quando você, quer fazer uma notificação, formal, para que eles melhorem, ou, não sei, solucionar um problema, ou algo do tipo, tá, então, esse seria o Google Chrome, aqui, em mais ferramentas, opa, e aqui, não, aqui, em mais ferramentas, você vai ter, é, algumas outras informações, tá, tem o gerenciador de tarefas, que foi o que eu abri lá, lembra que eu falei, que tinha seis processos, rodando, um, dois, três, quatro, cinco, seis processos, desses seis processos, eu posso encerrar cinco processos, mas o primeiro, ele não me permite, encerrar, por que que ele não me permite, encerrar, porque é o processo de navegação, tá, ele fica, rodando em background, e eu posso encerrar os outros, se eu colocar, encerrar esse processo, ele vai fechar essa minha aba aqui, fechou lá, minha aba, que eu estava utilizando, ah, e se eu fechar essa guia, ele vai fechar essa, encerrar processo, e ele vai, ó, ele vai me dizer, que encerrei o processo, tá, então, essas são as funcionalidades, varia um pouco, de navegador para navegador, mas no geral, são bem parecidos, os navegadores, vão ter nomenclaturas diferentes, mas as mesmas funcionalidades, aqui, ó, lembra da nossa janela anônima, aqui é nova janela privativa, né, mas eu vou ter, basicamente, as mesmas funcionalidades, que se tem, ah, no, no outro navegador, tá, então, só para mostrar, vou abrir aqui também o, Internet Explorer, você pode perceber que o Internet Explorer, ele tem um tempo de navegação diferenciado, ele é um pouco mais lento, que os outros navegadores, mas, em sites do governo, por exemplo, é, eles são configurados, para responder melhor, Internet Explorer, alguns sites, na verdade, os governamentais, são um exemplo disso, mais aqui, ó, arquivos, segurança, eu vou ter o histórico de navegação, então, são bem parecidas as funcionalidades, né, eu vou ter, vou ter funcionalidades bem parecidas nos navegadores, tá, aqui, ó, imprimir, zoom, segurança, downloads, gerenciar complementos, relatar um problema, opções de internet, então, vou ter, basicamente, as mesmas funcionalidades, cada um vai ter o seu layout, né, e as suas, as suas, a sua nomenclatura, mas, as funcionalidades, são bem próximas, antigamente, eu não conseguia criar uma nova aba aqui, hoje, eu já consigo, então, estão muito próximos os navegadores, então, é isso, fique atento às datas, as tarefas, os questionários, qualquer dúvida, é só me contactar, tá, ok, até mais, Cusista.